Música Penitelli se bolo líder artes marciais no rituais, onde responsabiliza o confronto onde acontece e a mata do ouro dele. Segundo o comando geral, Penitelli, comissário Pedro Belo, onde o líder artes marciais no rituais, onde responsabiliza o membro de Sirne Actu, onde estraga a comunidade Sirne Uma, onde se estabelece o posto Penitelli Ida ao professor e a mata rechun, onde fosse o guru da comunidade Sirne. Pedro, o assunto relaciona o confronto onde acontece e domingo cala, onde resulta a comunidade e a mata do ouro, a mata rechun, aldeia Matemores, suco Vila Verde e Uma, reta na estraga. Penitelli, comissário Pedro Belo, o líder artes marciais no rituais, o si parte tolum dos anos dentro do quevärme identifica. O que é esse? O si parte PSAT, o seu parto de Sarténia, e o da parte SETSETINIA. Ame usw.info é para o controle da maja de díaz, o que é o líder da maja de saxofronto, a me ajuda a serem o responsabiliade. Ame, se é lá o usig que o líder da maja de saxofronto, o que é a fase lima. Se a ferram a resistir a vaga a crã, se a ferram a pre-governo legalizá, a serem o responsabiliade para a torrace, aria de estrutura de turna e a maja de díaz, para a velha la velha de anca-tácanama de anca-tácona e indivíduo sé quando indivíduo anto tácate de lalika 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 maí para toda a rota tudo do um falebo a divido se oré fatiga na barra amyatera catacataca organiza malu fatta tem maya salta foi bairroida depois a la fila falé vai roxel quando problema é bairroida vai roxel para apoi tango e dané de anca-tac ne indivíduo a a dané laos indivíduo né organizado a mané macarros para bautotua arti marcelino bautilaboto imi roto america metim para tocar sancione la velha faz lima na velha faz lima para anetane amy sei lá tolera ba comunidade que consiga anessanema sai vitima vitima zúlia cámara da silva teten antes neia ona provocação husse grupo balum nuneikus mai grupo né assalto ser na bairro rode resulta ser né uma reta nestraga o ando pia ona poste a minha bairro hau sinti segurona nem bairro nem livre hona nem bairro nem livre hona lost it bahá da vitima may beba comunidade ser né bimak orkala mototo halai barak morkala halai sai balu halai behelai mascarinas balu bahia nebe la hatene haurase poha nuan sirasai haba ya becora huma hau husik mamu anta ufo atene comandante distrital dili o psira hau dia favorita bajaga hangyoma se a misai hotu sir su no amyoma anta utama de oka lan siramante to loro sirat telefone diang mayona comandante ea rotona sedesuco mayona para o de anta house indica autor principal ser nebema suporta ema usibaru selo mai halo crime habar laran né processo de investigação lama se determina ea confronto né uma hat maquetna estraga no dedão né penitelli detém ona suspeito na lima ea cela comando município dili rodehal o processo de identificação joão carlos tito silva gmn joão carlos de silva gmn ou marão